Música É a partir de casa que os vereadores de Manaus discutem as leis. As conversas políticas acontecem virtualmente desde o final de março. No mês de março, os vereadores da Câmara Municipal de Manaus gastaram aproximadamente 730 mil reais. Nesse mesmo mês, a mesa diretora decidiu pela suspensão das atividades por causa da pandemia do novo coronavírus. Mesmo assim, os gastos continuaram altos. Os valores gastos são relativos à cota para o exercício da atividade parlamentar, o famoso cotão. O vereador Dante se destaca entre os que mais usou a CEAP em março. Foram 22.900 reais. Só em combustível, ele foi ressarcido em quase 7 mil reais. E gastou outros 7 mil com a divulgação da atividade parlamentar e 9 mil reais com aluguel de automóveis. Por videochamada, ele explica que os gastos são justificáveis. A gente não estava em recesso total. Nós ficamos em recesso, acho que a partir do dia 20, 20 e pouco do mês. Eu não tenho exatamente a lembrança. O maior gasto foi de Carlos Porta, com mais de 23 mil reais. Por meio de nota, Carlos Porta recusou gravar entrevista e disse que os gastos estão dentro da atividade parlamentar. Ressaltou ainda que a afirmação de que o plenário estava de quarentena em março é fake news, já que a suspensão das atividades presenciais vigorou apenas em abril e em maio. Em março, os maiores gastos estão concentrados em combustíveis, divulgação da atividade parlamentar, aluguel de veículos e assessoria técnica. O total de despesas no mês de março deste ano é maior que o gasto no mesmo mês de 2019, que somou pouco mais de 692 mil reais. Pois é, a pandemia de Covid-19 atinge os cidadãos de maneira totalmente diferente. Enquanto você, trabalhador, fica em casa, e você, empresário, fecha as portas e todo mundo tem prejuízo, nossos vereadores gastam. E gastam muito. No mês em que o Legislativo parou, as reuniões presenciais, os vereadores não economizaram no cotão e gastaram quase um milhão de reais. Foi uma festa com gasolina e aluguel de veículos, por exemplo. Aí fica a pergunta, por onde andaram nossos vereadores quando todos deveriam estar recolhidos em suas casas? Diferente do zagueiro homônimo, que falhou miseravelmente no 7 a 1 em 2014, o vereador Dante jogou pesado a otorrar mais de mil reais por cada dia útil de março. Mas a pior piada ficou contada pelo humorista Carlos Porta, que confunde o legal com o legítimo. Esquecendo que no que diz respeito ao dinheiro público, quase sempre o que é legal também é imoral e engorda, como dá pra ver na silhueta do vereador piadista. Uma boa noite, gente!